E aí geral, suave? Peregrino Gamer de volta com mais um vídeo aqui no canal, tá certo? E hoje eu quero conversar com vocês e falar sobre duas coisas aqui no canal. Uma é novidades de jogo e a outra é notícia que agrega aqui o canal, beleza? Então, se você puder já fuzilar muito o like, vai ajudar muito, eu agradeço demais e ajuda muito. Compartilha, principalmente, compartilha com o máximo de vídeos que vocês conseguirem, porque esse vídeo vai precisar de compartilhamento, porque as pessoas vão precisar saber o que vai acontecer, beleza? Vamos lá, galera. Primeiro eu quero falar a respeito do World Truck, tá? Eu sei que eu tô jogando um jogo nada a ver com o World Truck, mas é uma notícia relacionada ao World Truck. Infelizmente eu queria ter trazido uma própria gameplay do World Truck, mas eu fiz e acabou não dando certo, tá? A gravação parou, enfim. Quem já tá ligado aqui, quem é mais de tempo, sabe que eu já comentei que meu celular não é um celular pra jogo, então, né, obviamente deve ser por causa disso que não deu certo a gravação, fechou? Mas é o seguinte, então vamos lá. Primeiro, a informação sobre o World Truck. Faz tempo que a gente não tem atualização, né, do jogo, e aí eu vou explicar agora por que a gente não teve atualização do jogo, tá? Primeiro que a Dynamic, ela não quer, em hipótese alguma, trazer um jogo de qualquer jeito, trazer um jogo minha boca, tá? Ela não quer. Então, nesse caso, ela demorou bastante pra trazer essa atualização exatamente por causa disso. Ela não quer trazer um jogo bugado, um jogo de qualquer jeito, tá? Ela não quer. Ela quer trazer um jogo muito bem feito pra gente, pra gente não ficar à deriva aí, que nem muitas empresas fazem, né? Consegui um troféuzinho legal aqui, beleza? Vamos avançar. E aí, nesse caso, os beta testers, né, eles estão testando o jogo, na medida que vai avançando a evolução da atualização, eles vão testando a atualização pra Dynamic pra passar a resposta pra eles, né? Se o jogo tá legal, se não tem bug, nem nada do tipo, tá? Acontece que ainda tem alguns bugs e por isso que eles não deram essa resposta de atualização, tá? Não mandaram essa atualização ainda. Que nem eu falei, eles não querem trazer um jogo de qualquer jeito, eles querem trazer uma atualização digna, tá? Uma atualização bem feita. E é por isso que eles ainda não trouxeram a atualização pública pra todo mundo, beleza? Aí, é o seguinte, porque essa atualização, ela vai vir recheada, cara. Ela vai vir a atualização, tá? O que que vai vir nessa atualização? Que eu já consigo saber, né? Que eu acho que a maioria já deve saber o que se trata dessa atualização. A gente vai ter cinco novas cidades no mapa, tá? A gente vai ter todos os caminhões remodelados e aí eu já já vou falar por que que os caminhões estão remodelados. A gente vai ter oficina agora no jogo, tá? Oficina mesmo agora. É aquela oficina que a gente tanto espera agora vai ter. E aí você vai poder personalizar seu caminhão tanto no menu inicial quanto na própria oficina que você achar no mapa, tá? Então, é uma das novidades. A outra novidade são duas, que são dois novos caminhões, tá? Que vai ser o caminhão Mercedes 1935, que tava todo mundo aguardando, né? Já tinha até mod dele. E o outro é o DAF, que é o novo DAF. Eu esqueci o nome dele agora. Que é o novo DAF, ele é tecnológico, painel digital, é tudo bonitão, né? E esse caminhão eu não sei até que ponto a galera tava esperando ele, né? Esse DAF. Mas o que a galera realmente tava esperando era o 1935, certo? Eita, meu combustível tá acabando. Que droga, não? Acabei esquecendo de pegar combustível aqui. Porque nesse jogo aqui, ó, ele precisa de combustível, tá? Ixi, não deu pra pegar as medalhas, as moedas. Ainda consegui terminar a corrida, não sei como, mas enfim. Aí tivemos essas novidades que eu falei, tá? 5 cidades novas, 2 caminhões novos, oficina, física melhorada, jogabilidade modificada, jogo otimizado pra celulares mais fracos, tá? Não sei se vai ter cenários novos em cenários antigos, não sei se vai ser modificado. Porque isso já foi feito, na verdade, né? Muitos cenários antigos do jogo foram modificados, principalmente na parte do sul, né? Pra coincidir mais com as novas autorizações. Consegui liberar aqui, ó, mais um... Mais um país aqui, ó, Índia. Tá. E a gente bloqueou um torneio Expert. Tá, mas eu quero voltar aqui na Grécia, não, na Islândia. Aqui, Islândia, isso. Tá, vamos lá. Vamos com o ano da firma, fio. O ano da firma é chave. E... vamos lá, então. Essas são as novidades, tá? E... o motivo, como eu disse pra vocês, a Dynamic não trazer a atualização ainda, é porque eles estão, no máximo possível, trazendo uma atualização totalmente... totalmente rodável, né? Tipo, limpa, sem bugs, sem zoação, né? Sem um jogo totalmente quebrado, né? Como foi o caso do Grand Truck, por exemplo, né? Que veio todo cagado na atualização, no lançamento. Eu não me canso de falar isso aqui, porque realmente o jogo, ele deixou muito a desejar com esse... com essa quebração toda dele, tá? Todo mundo esperava um jogo fluido e que o que veio foi um negócio totalmente quebrado, né? Isso aí eu acho que todo mundo concorda. E pra piorar ainda, tem muito tempo que não tem atualização nele. Então é... enfim... A Dynamic não quer repetir esses problemas. Então, a gente tem que ter paciência, né? Porque vai chegar, mas ela vai chegar digna, né? Com gosto. E com certeza vai todo mundo curtir, né? Afinal de contas, é o Grand Truck, né, cara? A gente tá falando de um jogo aí, que tá no coração de todo mundo aí. Eu acho que tenho certeza que... Não tem um que não goste, né? Eu tenho certeza que todo mundo gosta desse jogo. E é isso, a gente só tem que esperar mesmo a atualização chegar, tá, galera? Então é só esperar mesmo. Que uma hora quando chegar, eu tenho certeza que ninguém vai reclamar, certo? Segundo, galera, que é uma notícia que eu quero deixar pra vocês aqui, nesse canal aqui. Porque eu quero mudar pra outro canal, tá? Não, calma. Esse canal aqui não vai acabar, tá? Mas, quem é mais antigo no canal, sabe muito bem o que esse canal aqui passou, tá? Diversos strikes, tá? Então, infelizmente, esse canal aqui, ele tá bem quebrado pelo YouTube. Esse canal aqui, ele sofre muito com isso, porque... Eu recebi muitos strikes, tá? Tipo assim, foram vários, tá? Eu posso garantir pra vocês que foi mais de três strikes que eu tomei nesse canal aqui. Então, a gente sabe muito bem o que acontece quando um canal toma muitos strikes, né? O YouTube para de divulgar. O YouTube não prioriza mais esse tipo de controle desse canal. Nada que vem desse canal que ele prioriza. E você sai perdendo em todos os aspectos, tá? Então, esse canal aqui, ele já tem mais de cinco mil inscritos. Eu já tenho mais de seis anos de canal. É triste demais falar isso, mas... Vai chegar um ponto que eu vou ter que... Que eu vou ter que beneficiar mais outro canal do que esse aqui. Esse aqui ainda vai continuar tendo conteúdo como sempre. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu tô fazendo agora. Conteúdo toda segunda, quarta e sexta. A partir do meio-dia. Vai ser sempre assim, dessa forma. Só que o outro canal, eu vou priorizar, porque esse outro canal, ele vai começar do zero. E esse outro canal, eu quero que todo mundo que tá aqui vá pra lá, tá? Eu quero que todo mundo que tá aqui vá pra lá, porque... Vai ser um canal que vai ser focado diferente. Vai ser focado num conteúdo diferente, tá? Lá vai ser mais blog, vai ser mais notícias, informações. Eu fazia isso antigamente nesse aqui. Com o quadro review semanal, né? Quem mais longe aí, mais de antiga aí, sabe que eu tava fazendo o conteúdo... É... Diferenciado aqui, que era o review semanal. Que eu trazia a semana toda de informação em um vídeo só, que caía sempre no domingo. Tá? Eu fazia esse vídeo no domingo. E eu trazia a informação da semana toda, tá? Por isso o nome review semanal, tá? Mas eu quero trazer esse conteúdo, esse review semanal, eu quero fazer neste novo canal. Tá? Então, é... Por isso que eu preciso que todo mundo compartilha... Compartilhe esse novo canal aqui pra... Pra todo mundo que tá aqui e pra lá. Tá? Porque lá vai ser diferente. Não vai ter gameplay. Posso até ser que tenha gameplay, se caso vocês quiserem que tenha, tá? Caso contrário, as gameplays é só aqui. Tá? Mas se você fala assim, ah, eu quero que você jogue tal jogo. Beleza, eu vou jogar. Tá? Lá, literalmente vai ser vocês que mandam, digamos assim. Sabe esses canais que é você que manda? Você fala e eu obedeço. É exatamente isso que eu quero fazer naquele canal. Tá? O que vocês pedirem pra eu fazer naquele, eu vou fazer. Eu quero que você jogue tal jogo. Eu vou jogar. A gente quer que você reaja tal coisa. Eu vou reagir. A gente quer que você faça isso lá. Eu vou fazer. Tá? Então, lá é... O que vocês pedirem é uma ordem. Beleza? Então, é... As duas novidades que eu queria trazer pra vocês são essas, tá? Notícias. Digamos assim. Porque lá eu quero... Fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Que eu queria fazer. Mas eu não tinha uma noção aonde fazer isso. Porque aqui é mais focado pra gameplay. Nesse canal aqui. Ela é mais focada pra gameplay. Então, é... Lá vai ser uma coisa mais... O que vocês pedirem e eu faço. Tá? É claro que ainda não vou poder fazer exatamente tudo. Tipo assim. Jogo de Android eu não vou poder trazer. Infelizmente ainda. Jogo de PC, infelizmente não vou poder trazer ainda. Porque eu não tenho um celular bom. E meu PC ainda está quebrado. Eu só tenho o PS4 como meio de fazer as coisas, tá? Então, é... Vai ter também uma certa compreensão em relação a isso. Tá? Porque eu ainda não tenho o equipamento necessário pra... Pra tudo. Pra fazer tudo. Não tô dizendo que não dá pra fazer. Mas não vai dar pra fazer tudo. Tudo o que você... Tipo assim. Tudo o que realmente... Daria pra fazer. Eu queria trazer jogo de terror de PC? Queria. Querer trazer mods de qualquer jogo no PC? Queria. Mas ainda assim não vai dar pra fazer. Mas calma que isso ainda vai chegar, tá? Essa fase ainda vai chegar, tá? Eu só preciso arrumar o PC, tá? Eu só preciso fazer uma série de coisas aí pra... Pra regulamentar certinho. Pra regularizar tudo, tá? Porque o Peregrino Gamer... Ele era tudo isso também. Eu trazia mods, né? Eu trazia tudo. Todo esse tipo de conteúdo lá também. Aqui, no caso, né? O Peregrino Gamer. Só que... Como o meu PC quebrou essas coisas tão... Né? Eu me vi ainda muito limitado nas coisas, tá? E cara, tá difícil de ganhar aqui essa corrida, viu? Sai fora, filho. Aí, beleza. Essa pista acho que é meio estreita. Por isso que eu não tô conseguindo ganhar. Ô, meu Deus. Olha, mano. Nossa, que chato isso. Meu Deus. E eu ainda não tô conseguindo pegar as medalhas, cara. Enfim, galera. O que eu queria trazer nesse vídeo era isso, tá? A atualização, né? A novidade do World Truck. E essa novidade aí do novo canal. Tá? Ele vai se chamar Yai Gamer. Tá? O novo canal. Ele vai se chamar Yai Gamer. E é exatamente pra você, Gamer. Ou pra você que gosta de jogos, tá? É um salve pra você. Tá? Você vai mandar e eu vou obedecer. Beleza? Vai ter react, vai ter notícia, vai ter compilados, enfim. Vai ter muita coisa nesse canal. E eu preciso que todo mundo que tá aqui vá pra lá. Porque a gente sabe que início de canal é muito tenso, né? Vai ser sempre difícil o início de um canal. De um canal novo. Então, é... Quem vai me ajudar é quem já me acompanha, tá? É isso que vai ser o diferencial. É quem já me acompanha. É por isso que eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido as notícias aí. Então, a atualização do World Truck. Por que que não veio ainda, né? E aí, agora vocês sabem. Se você já sabia, né? Deixa nos comentários pra eu saber. E deixa nos comentários se você sabe de alguma coisa nova que eu não sei no jogo, tá? Tipo assim, é... Sei lá, de repente algum detalhe que eu deixei escapar aqui que você sabe e ali eu, na hora, não soube, tá? Porque eu sei muito pouco também relacionado à novidade no jogo, tá? Eu ainda sei muito pouco de novidade. Talvez tem muita gente que sabe mais do que eu. Meu Deus, cara. Os caras estão difíceis de... de passar aqui nessa... Caraca. Aí, peguei. Medalinha, peguei. Opa, peguei mais uma. Agora falta passar esse cara aí, ó. Bom, tô na terceira volta ainda então tá suave, né? Ih, filho. Pode pegar nitro. Pode pegar o que você quiser. Nossa, seguro que ele vai ganhar de mim, hein? Ah, ganhou nada, filho. Ih, que mané ganhou o quê? É isso aí, então, galera. Eu vou ficando por aqui, tá? Brigadão de coração que acompanhou até aqui. Quem gosta dos vídeos, tá? De verdade, mais uma vez. apesar do canal tá todo quebrado eu adoro vocês porque é vocês que fazem isso acontecer e a gente se vê então no próximo vídeo. Demorou, manos? Brigadão de coração. Assim que eu lançar vídeo no canal novo eu deixo o link pra vocês aqui nesse canal nesse vídeo e no comentário fixado pra vocês irem lá e se inscrever. De boa, manos? Então é isso aí. Obrigado mais uma vez de coração e eu tô indo nessa, hein? Aquele salve pra todos vocês. É nóis!